O que está acontecendo? Qual a atitude que nós estamos tomando que está causando isso? Também é importante colocar aqui 8 milhões de refugiados, o número de refugiados que aumentam a cada ano é gritante. 2020 foi marcado, a ONU contabilizou 8 milhões de refugiados. O que isso significa? Por que esse número cresce? Por que essa miséria está tomando essa proporção? E é trazendo o reflexo de Balma, o ensinamento de Balma no sentido dessa sociedade líquida. Dessa falta de referência, dessa corrida pelo mais novo sempre, pelo interesse do seu próprio interesse e não do coletivo. Rana, trazendo o ensinamento dela, ela bate muito forte na questão dos refugiados, até porque por ela ter sido apátrida, como a Caroline falou, ela diz que aquele cidadão que não tem o seu direito à cidadania protegido, ele não tem nenhum outro direito. Todos os demais direitos são violados quando o direito à cidadania se perde. Até a título de exemplo a gente pode falar, quando o seu direito civil mesmo é violado, você não consegue nem mesmo acessar o poder judiciário se você não tem o seu direito à cidadania. Então essa aqui é a provocação que ela traz. E aí a gente para aqui e fala qual é a solução, como a gente pode nessa pós-modernidade tentar sair dessa sociedade líquida, sair dessa sociedade que não tem valores, que está com os valores muito fragilizados. Essa pandemia que aconteceu foi uma forma que comprovou que da forma como estamos vivendo não vai dar certo. Queríamos estar aí pessoalmente, não é possível o virtual viabilizar isso, mas assim, bom seria se todos pudessem estar juntos. Então é um choque para parar e pensar o que nós estamos fazendo, qual é o nosso papel de cidadão. Se envolver em questões sociais e políticas é uma questão que é dever de todo cidadão. Colocar a culpa unicamente... Peço desculpa, então, com o termo está em mais de um minuto. Ah, tudo bem, então. Mas é isso, é isso que a gente queria provocar para vocês. Queria colocar essa questão e esse ponto de vista para despertar esse interesse coletivo e não só individual. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas. Acho interessante este paralelo entre estes dois pensadores da Ana Arendt e Sigmund Bowman e com esta atualidade, obviamente, extremamente preocupante do Covid e dos valores. Vou agora passar a palavra ao próximo orador, aos próximos oradores, Lorena Ferreira Sorrilha e Edson Freitas de Oliveira, do Centro Universitário António Efrázio de Toledo, do Presidente Prudente, do Brasil, que nos vão apresentar uma comunicação sobre as aplicações da tecnologia Blond Chain para a efetivação dos direitos humanos. A palavra é a vossa. Bom dia, todos me ouvem, me veem bem? Ótimo. Meu nome é Lorena Ferreira Sorrilha, eu sou aluna do Centro Universitário António Efrázio de Toledo, que fica no interior de São Paulo, aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e cumprimentar a moderadora deste painel, a professora doutora Catherine Maia. Também gostaria de agradecer ao professor Edson Freitas, coautor do trabalho e grande fonte de inspiração para mim. O artigo produzido tem como título Aplicações da Tecnologia Blockchain para a Efetivação de Direitos Humanos. No decorrer do trabalho, exploramos como o blockchain, que é normalmente associado a criptomoedas como a Bitcoin, pode ser a resposta não somente para transações confiáveis, como também a reinvenção de certos modelos tradicionais. A descentralização, transparência e imutabilidade de dados garantidas por essa tecnologia permitem que o blockchain seja empregado em uma série de aplicações capazes de auxiliar na efetivação de direitos humanos, que, nas palavras de Valério Masoli, são direitos indispensáveis a uma vida digna e que, por isso, estabelecem um nível protetivo mínimo que todos os estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. A pesquisa objetivou, por meio do método indutivo de levantamento bibliográfico, demonstrar como o blockchain pode ajudar a resguardar o direito ao trabalho digno e a vedação ao trabalho escravo e à servidão, o direito à participação política e o direito à proteção dos interesses decorrentes de produções científicas, literárias ou artísticas, todos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Primeiramente, apresentamos como o blockchain pode ser utilizado em sistemas de rastreamento de cadeias de produção, a fim de garantir os direitos previstos nos artigos 4º e 23, parágrafo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, a vedação à escravidão ou servidão e o direito a condições justas e favoráveis de trabalho. Algumas empresas, dentre as a Amazon, já têm patenteado seus próprios sistemas. Por meio deles, é possível rastrear mercadorias, verificar se regras de certificação e qualidade foram cumpridas e, concomitantemente, se o produto é fruto de trabalho escravo ou infantil ou ainda prejudicial ao meio ambiente. Essas e outras informações podem ser disponibilizadas aos consumidores através de um QR Code, por exemplo. Logo, o destinatório final tem acesso aos dados sobre a origem da mercadoria e o caminho que ela percorreu ao analisar sua embalagem, o que é capaz de interferir em suas escolhas. Em seguida, analisamos novas formas de votação em blockchain. Como se sabe, o Brasil realiza suas eleições através de urnas eletrônicas, um meio que é comprovadamente seguro, mas, infelizmente, nem todos os países contam com tecnologias eficazes e a prova de praudes. A fim de evitar a violação do direito de participação política disposto no artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o blockchain pode ser empregado para garantir uma participação mais efetiva da população. Isso pode ser feito de diversas formas. Uma das sugestões é a criação de um sistema em que os eleitores, considerando o tópico em pauta, indicam especialistas para votar, admitindo a personalização da experiência democrática. Outro exemplo é o aplicativo Neutral Voting Block, em que autoridades eleitas são instruídas a votar pelos participantes do blockchain, para que os eleitores sempre controlem as ações parlamentares de maneira aberta e transparente. O fato é que o blockchain é um potencial transformador, não somente de eleições, mas também de governos. E cada país pode adequar o uso dessa tecnologia ao seu sistema eleitoral, dada a pluralidade de alternativas para a sua aplicação. Por fim, através dos smart contracts, contratos com cláusulas que são executadas quando satisfeitas condições estabelecidas previamente, a transparência proporcionada pelo blockchain pode preservar os interesses morais e materiais decorrentes de produções científicas, literárias ou artísticas. Direito mencionado no artigo 27, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para atingir esse objetivo, Dom e Alex Tapscott esclarecem que os contratos inteligentes possibilitam a criação de um novo sistema em que os artistas sejam devidamente valorizados pelo seu trabalho, recebendo um valor justo pelas suas produções, além de serem capazes de personalizar a experiência de seus consumidores. Todavia, são inúmeros os desafios e riscos a serem superados para a implementação dessa tecnologia. E algumas dessas adversidades surgem justamente dessa relação entre usuário e plataforma. Além de não permitir alteração de dados, posto que é um registro imutável, o blockchain apresenta certo grau de complexidade. E, de acordo com William Mulgaier, os indivíduos qualificados são insuficientes, sendo imprescindível a participação de apoiadores e especialistas. Também não se pode deixar de lado o fato de que algumas pessoas sequer possuem recursos básicos para ter acesso à internet. Ignorar essa realidade apenas acentuaria desigualdades sociais, quando, na verdade, pretende-se promover a inclusão e a concretização de direitos através dessa tecnologia. Além disso, o blockchain interfere em questões ambientais e econômicas, uma vez que gera um imenso gasto de energia e pode reforçar o processo de automação, contribuindo para o desemprego e para a emergência de novos tipos de empregos, flexíveis e transitórios. Outro ponto crucial a ser debatido é a forma como a tecnologia será regulamentada. Por ser um registro descentralizado e impulsionar mudanças de paradigma, o blockchain é normalmente visto como uma ameaça pelas autoridades governamentais, que tendem a refriar seu avanço e limitar as possibilidades sobre o argumento de estarem protegendo a população ao fazê-lo. Em síntese, embora sejam numerosos os obstáculos trazidos com a tecnologia, eles podem ser superados. Especialistas estão trabalhando para resolver esses dilemas e muitas soluções já têm sido apresentadas, podendo se mostrar ainda mais eficazes com o tempo. Isto posto, não há motivos para obstar o avanço dessa plataforma, que, como já dito, tem um enorme potencial transformador. Os governos devem estar preparados para lidar com os efeitos do blockchain, mas, por hora, devem apenas permitir que ele avance sem intervenções, medidas e regulamentações necessárias, favorecendo o máximo de aproveitamento que essa tecnologia pode oferecer. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada e respeitou perfeitamente o tempo. Portanto, vou agora passar a palavra a outro orador, e vamos ter agora uma comunicação em inglês por parte de Marius Zalewski, da AFM Krakow University da Polônia, que nos vai falar sobre o tema Digital Inheritance, the Challenges of Succession Law in the Face of New Technologies. Eu não sei se você ouviu me. Sim, eu fiz. Boa tarde, e... Boa tarde, eu vou te dar a palavra. Obrigado. Boa tarde, porque é muito... Boa tarde, porque é muito bom. É quase um dia em polêmio em polêmio, e eu estou muito feliz de estar com vocês. Parece que a internet mudou o mundo, e com um click, eu estou em porto agora. Então, isso é incrível. E, primeiro, eu gostaria de agradecer os organizadores por me deixando me speak neste já famoso evento. Eu me lembro o primeiro FUTUR Law Congress quando eu estava em Porto, e foi um muito interessante evento para mim, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E eu também estou muito feliz de estar aqui com o famoso polêmio científico, Zygmunt Walwan, já foi mencionado aqui, então eu acho que eu não estou o único acento de polêmio em polêmio. Eu tenho preparado a apresentação sobre o digital inheritance, então eu vou tentar compartilhar com vocês agora. e eu espero que vocês possam ver a apresentação e eu posso começar a apresentação. E eu posso começar a apresentação. Ok, então, Então, as vocês conhecem, text messages, e-mails, e-carts, Instagram albums, Apple Music, Spotify, Facebook, YouTube channels, isso é nosso dia de vida. e-mails, e-mails, e, no demógrafo, isso é repullendo a proper legal definição, não importa se nós falamos sobre inter-vibos ou multi-causas relations. Neste respeito, a current state of a law on inheritance can be assessed as crawling. Individual legislators have not yet decided whether any legislative intervention is necessary in this respect or whether the existing regulations should prove sufficient. Of course, different solutions can be found in the world in this respect, but there is no uniform way to solve this problem. And as some might think, this is due to the under-definition of the problem and the lack of indication of what these digital assets actually are. Well, as indicated in the doctrine, so far, there have been only a few attempts to define and classify digital assets. And most of the definitions are, however, only inductive and attempt to theorize starting from the existing assets online, trying to make appropriate generalization and classification. And usually, the digital assets are defined as an intangible assets of personal or economic value created, purchased, or stored online. And I do believe that this shows only a part of its legal nature. Because when analyzing the scope of these assets, I'm pretty sure that you already have heard that there are views that they could fall not only within the existing institutions of property, but also within rights under contract, intellectual property, personality rights or personal data. So, it seems like those assets are diverse and therefore it is impossible to speak about their uniform character. Similarly, it is impossible to speak about the uniform practice of internet service providers. Some of them provide solutions connected with an access to an account of the given person by other persons. some of them explicitly forbid it. And there are also solutions providing for termination of the account in the case of inactivity of a user for a certain period of time as well as the possibility of transforming the account into kind of memorial plaque of the previous account users. So, the approach to digital assets is therefore also inconsistent existence in practice. And I guess it should be noted that in general the existence of digital assets is associated with the existence of virtual accounts created by the user in various online services offered by providers various online services. so taking this characteristic of digital assets into account there seems to be much to suggest that this asset should be treated differently from other economic value assets in the context of succession. Why is it so and what are the key legal issues in this area should it really be so and should we treat these assets differently those are the questions I will try to answer in the next few minutes or this I will speak about it. Against the backdrop of digital assets there are several key legal issues. The first one in this area relates to whether the digital content and the account that allows them to be stored is the user's property or not. As it is sometimes indicated in the doctrine users might refer to owing their Instagram account, email, Spotify, library or YouTube channel. However, as it is often highlighted ownership in all of these cases is far from from what users might expect to be. Because when we think about such assets, it is difficult to speak about ownership rights, as for example is the case with movables or immovables. the first issue that is raised here is that digital objects do not feel squirrelly within those traditional legal concepts of property and ownership. And certainly those assets are similar to property rights. But are they really property rights? Well, I guess this is one of the issues that needs a debate. The second key legal issue is connected with copyrights. And it is also pointed out that the most obvious rules for assigning property like rights to intangible objects such as tweet, email, Facebook, posts, is by copyrights. And undoubtedly this is one way, as pointed out among others in the Anglo-Saxon doctrine, and I'm pretty sure that it can be argued that the law of copyrights covers most digital assets that are in effect textual works or audiovisual works. And indeed, in many cases, we are dealing with a product of the human mind of an individual nature, and we would probably say that it is a subject of copyright. But whether this should remain so, because if we will consider digital assets to be copyright able, subject matter, then we would have to consider them as inherited assets in this case. I'm not sure whether this is correct. The third issue is the problem emphasizes in the doctrine is the importance of contractual provisions related to users' contracts with the internet service providers, because as it is stated, every service provider that stores or enables digital data, such as Facebook or Google regulates access to ownership and ownership of those digital assets. And most of those big digital providers are very clear on the subject of ownership. Well, it doesn't belong to the user. So this is another problem of this area. And of course, there are people challenging the terms and conditions of the internet service providers, and the results of these proceedings are varied. But an interesting one was the recent German Facebook case. And I don't have time to present all the facts of the case, but I would like to say that in 2018, the German Supreme Court has decided that the contract covering the user's account on the social network is transferred to the heirs of the original account users. So this is certainly a matter that will have further implications, both in the adaptation of individual legal systems to the problems and challenges of digital assets, and of course in the policies of the internet service providers. but is it really not easy? Do we really can inherit digital assets in exactly the same way as we inherit traditional assets? I do believe this might be a little bit more complicated and some I think a separate issue surrounding digital legacy is also the post-mortem privacy, protection of the deceased personal data. Well, when thinking from this perspective, we should ask the question whether the house shall have the access to the data of a deceased person stored in a digital world. Should it be so? I'm not sure. Another problem is that a number of data existing in a digital form are or might be the data closely linked to the deceased including, for example, private correspondence or anonymous posts on various social networks. And as one may think, this is another issue that has to be taken into account when analyzing the issue of succession of digital assets because is there a secrecy of correspondence in the virtual world after death of the user? Well, I would like to say that I know the answers to all these questions, but this isn't solved. When I look at different solutions around the world, I think I can say that they actually do very, very much. And before serious answers, first, I think we should start a serious debate. Because well, we should think whether the German path highlighted here with the Facebook judgment is a proper one, or maybe we should follow the French example where earth can make a claim regarding the data to liquidate the estate or to take the death into account, for instance, by updating a profile or closing an account. Or maybe we should follow an American example and create an institutional fiduciary. This is a person who is appointed to manage the digital assets and is allowed to access certain types of digital assets but can be allowed to access all of the types of the digital assets where if the original user consented to fiduciary this assets, it can be done in a will or in another way. So maybe this is the solution or maybe we shall think about something else. Who knows? well, at the end, I would like to say that for now, there is no uniform view about what the digital assets are and there is no uniform view about what to do with the digital assets when thinking of the inheritance and the death of the user. and for sure, I am convinced that a uniform approach is necessary and I'm pretty sure that we need to start a serious global discussion in this area and I hope that this Congress and the book that will be produced after the Congress will let this discussion to start and I hope that maybe we can start this discussion even today after the rest of the panelists. So, thank you very much. It was a pleasure and I hope to answer some questions if you have any. Thank you. Thank you very much. It was really interesting and if I understood, we have a lot of challenges with this new technology. We are all using them and it's not so easy to find answers. Thank you very much. Now, vou passar a palavra a novos juradores que deixei para trás e peço desculpa não segui exatamente o programa. Vou deixar então a palavra a Luísa Fonseca da Silva de Carvalho e Leonardo Popel de Oliveira da Universidade do Porto, Portugal, que nos vão apresentarem uma comunicação sobre o tema da cidadania da União Europeia, sua extensão e limites. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Catarina Maia, é um prazer vê-la. E hoje irei aqui apresentar em conjunto com a minha colega, doutora Luísa Carvalho, como bem a doutora Catarina referiu, um trabalho acerca daquele que é a cidadania europeia, versando sobre a sua extensão e sobre os seus limites, claramente. Mas, por questão de tempo, não iremos abordar todos os pontos, iremos apenas referir aquilo que nós salientamos os mais importantes. E, essencialmente, a cidadania europeia configura-se como sendo aquela identidade europeia, aquela identidade em comum com todos os cidadãos, todos os nacionais dos Estados Membros que compõem o bloco europeu. E, essencialmente, todos os nacionais que possuem essa cidadania, ou melhor, todos os nacionais desses Estados Membros que compõem o bloco da União Europeia possuem essa cidadania europeia. É uma cidadania que é bem importante deixar isso claro, que é uma cidadania que não substitui a nacionalidade, é uma nacionaria que está contemplando, que está ao par da própria nacionalidade do Estado Membro Europeu. E, sendo certo, que esse instituto também possui alguns limites, alguns obstáculos para a sua verdadeira efetivação. E, muitos desses limites prendem ao caráter subjetivo do próprio cidadão europeu. Como, por exemplo, nós poderemos enunciar os direitos de voto. O cidadão europeu consegue, tem essa possibilidade, tem essa faculdade de exercer o seu direito de voto em relação às eleições, por exemplo, do Parlamento Europeu. E, infelizmente, cada vez menos, por falta de conhecimento e também por falta até do próprio interesse que é necessário e que é muito importante, muitos estadãos europeus não exercem esse direito de voto, o que acaba por referir um déficit enorme na participação dessas eleições europeias. Acaba também por enfraquecer o conceito de cidadania europeia da própria União, que é um dos colorários essenciais da própria União Europeia. Infelizmente, isso acontece cada vez mais, como nós conseguimos identificar em 2014, uma baixa afluência, uma baixa adesão dos próprios cidadãos europeus naquilo que concerne a eleição do Parlamento Europeu. Mas, os países, os 27 membros, hoje são 27 membros do Bloco Europeu, estão fazendo cada vez mais programas e iniciativas para que haja mais atração, mais atratividade dessas pessoas, que essas pessoas consigam cada vez mais exercer esse direito de voto. Estão trazendo as pessoas para dentro do próprio seio da União Europeia. Porque, por exemplo, como nós temos os dados do Eurobarômetro, que são considerados o censo demográfico da União Europeia, em que apenas 37% da população europeia, dos ditos cidadãos europeus, têm efetivo conhecimento daquilo que é a própria cidadania, daquilo que é o funcionamento da própria União Europeia. E, infelizmente, esses limites acabam por danificar aquele que é o objetivo principal da própria União, fazer um bloco unificado com uma sensação, um sentimento de pertença desses próprios membros. E, como bem referi, muitos países estão se mobilizando cada vez mais, cada vez mais efetuando iniciativas, programas de informação, de sensibilização e de formação para que esses cidadãos europeus possam efetivamente serem mais ativos e mais participativos. Também, como o tempo já não me é mais suficiente, passo agora a palavra à minha colega Luísa Carvalho, que irá, com certeza, dar continuação desse belo tema que é a própria cidadania da União Europeia. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor Fábio Veiga pelo Congresso, aos demais integrantes do IberoJu, também, à professora Catherine Maia. Muito obrigada a todos e obrigada ao meu colega doutor Leonardo também. Dando continuidade com relação ao nosso artigo, além de todos esses limites já referidos pelo Leonardo, nós ainda podemos referenciar que um dos grandes problemas da cidadania europeia singe-se com o problema da desigualdade. A União Europeia é dotada de valores e princípios que norteiam a sua condução e regem as suas condutas. E um dos princípios fundamentais e centrais da União Europeia é o princípio da igualdade. e ele está presente no Tratado da União Europeia e também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Só que quando a gente examina mais profundamente essa cidadania europeia, observamos uma natureza elitista que não está presente nem nos tratados nem nas leis. Isso é, a gente observa um espaço privilegiado de direitos que, na verdade, beneficiam os cidadãos nacionais europeus e acabam por excluir aquelas pessoas que já são nacionalmente excluídas, ou seja, aqueles estrangeiros que não são membros de países da União Europeia se deparam com um segundo tipo de exclusão. Além deles não serem nacionais europeus, não fazerem parte daquele Estado membro da União Europeia, eles também não fazem parte do bloco europeu, do continente europeu. então a cidadania europeia fica nas mãos de uma retórica nacional, em que cada país mais ou menos vai ditar as regras de como é que essa cidadania enfim, como é que ela se coloca em cada caso, não há uma uniformização europeia nesse sentido. Então a exclusão ela acaba se originando na definição de quem é e quem não é cidadão. Então assim, uma mesma pessoa procedente de um mesmo país com as mesmas condições, os mesmos anos de residência pode nacionalizar-se como cidadão de um Estado membro e aí como europeu, mas em alguns Estados, enquanto que em outros continua a ser estrangido. Então assim, por exemplo, a Alemanha é o direito de cidadania está relacionado ao direito de sangue, enquanto por outro lado países como a França a nacionalidade já é concedida muito mais facilidade a um cidadão de um país terceiro da União Europeia. Então a grande celema que se apresenta é o fato de que diante do multiculturalismo europeu, a gente vê aí que a União Europeia é um continente com milhões de nacionais de países que não são, países não europeus, ainda admitir essa dupla exclusão, ou seja, tanto do Estado membro a que pertence quanto do continente que fazem parte. Essas pessoas acabam tendo essa, os estrangeiros acabam tendo essa dupla exclusão. E com isso a reflexão que a gente coloca é que se por um lado a União Europeia intenciona a igualdade dos povos por meio até desse princípio da igualdade, como eu falei, que é um dos princípios centrais da União Europeia que ela visa alcançar, por outro lado ela coloca a exclusão daqueles que não são originalmente parte desse bloco. Então, assim, essas pessoas que hoje fazem, que são inúmeros, tem um número enorme de pessoas que não são originais e que acabam sendo excluídas da União Europeia. A outra questão que a gente colocou também é a questão de saber se a União Europeia pode ser considerada um Estado. A gente também abordou essa discussão no nosso artigo porque a União Europeia ao longo do seu desenvolvimento foi demonstrando alguns traços estatais, especialmente depois do Tratado de Lisboa. Só que a União Europeia não pode ser considerada um Estado. Ela não possui soberania originária, ela não é reconhecida pela comunidade internacional, ela não é membro das Nações Unidas, também não dispõe de poder definir os seus próprios fins nem as suas competências, enfim, ela não tem características peculiares de Estados, por exemplo, também como definir os critérios dos cidadãos, ela não possui forças de segurança, forças armadas próprias, enfim, dessa forma, a União Europeia seria apenas um poder exclusivamente regulatório e financiador, então, não prestando serviços diretamente aos cidadãos. Ela não dispõe de um chefe de Estado e, como a maioria dos Estados, então, assim, realmente não pode ser considerado um Estado, só que, por outro lado, e paradoxalmente, a isso, a União Europeia possui instituições políticas, ela apresenta traços estatais e características de Estados que fazem com que ela apareça e se assemelhe muito a um Estado. Ela tem instituições próprias, autoridade legislativa, judiciária, administrativa, também verifica-se competências próprias que são definidas nos tratados, existência de uma ordem jurídica autônoma e uma cidadania própria com seus cidadãos titulares de direitos políticos, possui uma eficácia direta do direito da União, possui moeda única, um banco central, entre outros vários aspectos que fazem com que ela pareça um Estado. Então, assim, há essa discussão se seria ou não um Estado. E, como conclusão, assim, a gente coloca que a cidadania da União Europeia foi extremamente benéfica em muitos aspectos, foi e é, mas a gente não deixa de apontar, assim, não se pode deixar de apontar essas duas facetas distintas, que é a excludente e a inclusiva. A inclusiva que considera só os cidadãos da União Europeia e a excludente que exclui os estrangeiros, discriminando-os. Então, assim, um dos caminhos possíveis para se pensar numa cidadania pós-estadual seria uma realidade flexível e dinâmica, por exemplo, que substituísse o critério de pertença política por um critério de residência e acolhessem os estrangeiros. Então, o caminho seria largar os direitos de participação política dos cidadãos da União que exercem o seu direito de circulação, ou seja, expandir a própria cidadania e a própria pertença à comunidade política, atenuando essa estrutura dual, mesmo com limitações que resultam da organização política dos próprios Estados-membros que enfraquece a proposta de integração. essas limitações acabam justamente discriminando e enfraquecendo essa integração e esse multiculturalismo que visa ter essa igualdade. E seria uma alternativa democrática muito mais igualitária e mais justa, tendo em conta que os residentes estrangeiros também são destinatários da lei, ou seja, eles moram nos países europeus e são os destinatários finais das leis daqueles países e por isso deveriam igualmente com os cidadãos europeus participar das eleições legislativas e não serem vistos apenas como imigrantes, mas também como parte ativa e viva da União Europeia igualmente como os europeus são. E é isso, se tiverem alguma dúvida nós estamos aqui, muito obrigada a todos. muito obrigada pela esta abordagem sobre o direito da União e da questão da cidadania que é uma questão particular que não é bem nacionalidade como me referiu, não é um Estado mas é uma camada suplementar em cima da nacionalidade do próprio Estado. Muito obrigada. Vou agora passar a palavra ao próximo orador e estamos perfeitamente no timing, Ricardo Kuntrim Shakur e Ayah Aviv Abu Abbas. Bem-vindos. Muito obrigada. Da Universidade do Porto em Portugal e das Faculdades Metropolitanas Unidas do Brasil que nos vão apresentar, está aqui o tema, uma comunicação sobre o Estado Palestino à luz do sistema jurídico internacional desafios e perspectivas para o século XXI. deixo-vos a palavra. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a professora Catherine Maia que é moderadora desse painel e a todos os organizadores do evento. O meu artigo junto ao professor Ricardo Kuntrim Shakur tem como tema então o Estado Palestino à luz do sistema jurídico internacional desafios e perspectivas para o século XXI. não sei se todos têm familiaridade com o tema mas é uma boa oportunidade para saber o que vem acontecendo. As motivações da investigação e da escolha do tema se basearam principalmente nos problemas que esse não reconhecimento da Palestina como Estado trazem desde os constrangimentos de ordem internacional e regional aos quais a Palestina está submetida a falta de segurança jurídica dado que mesmo com todo o arcabouço jurídico produzido pelo sistema jurídico internacional a Palestina ela segue com a negativa de ser reconhecida como Estado principalmente por alguns atores da sociedade internacional a grande dificuldade de se alcançar a paz na região um fluxo migratório massivo de palestinos para diversos países a postura de Israel o apoio constante do governo dos Estados Unidos a Israel o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel contrariando muitas orientações da ONU as sucessivas violações dos direitos humanos e fundamentais dos palestinos até a existência de assentamentos em territórios ocupados então essa pesquisa ela objetivou demonstrar que a Palestina ela preenche sim todos os elementos constitutivos para ser reconhecida e declarada de forma inequívoca como um Estado pela sociedade internacional e que a denegação desse reconhecimento se fundamenta unicamente em questões políticas e não questões jurídicas que deflagram então a violação de preceitos da ordem jurídica e princípios como princípio da autodeterminação dos povos então para desenvolver essa pesquisa nós analisamos o contexto eventos e documentos históricos que envolvem o território palestino toda a sua transformação até a sua atual formação além de explorar também os elementos que constituem o Estado e o seu reconhecimento sob a perspectiva do sistema jurídico internacional e analisamos em específico o caso do Estado palestino demonstrando que reúne sim todos os elementos necessários a Palestina era uma região do Oriente Médio localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo na sua concepção original ela faz fronteira com o Egito com a Jordânia com a Síria e com o Líbano esse próximo mapa ele demonstra de que maneira que se deu a perca de território palestino desde 1947 que foi o ano em que foi votado o plano da ONU para partilha da Palestina até o ano de 2005 tudo isso de maneira ilegal à luz do sistema jurídico internacional e demonstra que nada foi feito para barrar esse avanço dessa ocupação também temos aqui algumas manchetes que reforçam as diversas reivindicações pelo reconhecimento da Palestina como um estado de fato e o temor pelo futuro dos palestinos por parte do presidente Mahmoud Abbas é um fato interessante né é que em 2020 em plena pandemia o governo de Israel ele tentou promover uma anexação de juros de cerca de 30% dos territórios palestinos que foram ocupados em 1967 incluindo também os colonatos que foram instalados contra o direito internacional na Cisjordânia esses colonatos são os assentamentos esse plano teve apoio dos Estados Unidos violou resoluções das Nações Unidas bem como vários instrumentos normativos do direito internacional como o princípio da inadmissibilidade da aquisição de território pela força que está preconizado no artigo 2º da Carta das Nações Unidas e reiterado pela resolução número 242 do Conselho de Segurança da ONU essa medida ela só foi barrada porque alguns líderes internacionais pressionaram alegando que aquele plano não estava no momento certo de ser implantado mas também ele deu início a um plano que foi idealizado pelos Estados Unidos que buscava com que vários países árabes começassem a normalizar suas relações com Israel que para quem acompanha sabe que é isso que vem acontecendo então quais são os elementos necessários para que um Estado seja formado é importante a gente ressaltar o atual sistema jurídico internacional que a gente conhece ele foi construído a partir do surgimento dos Estados como organizações políticas e teve como marco histórico o tratado de Westphalia de 1648 que transformou o direito internacional público e além de todas as mudanças que eles trouxeram também estabeleceram quais são os elementos constitutivos de um Estado dos quais povo território soberania são elementos objetivos e o reconhecimento é um elemento subjetivo então agora falando detalhadamente de cada elemento primeiro sobre o território a faixa de Gaza e a Cisjordânia constituem sim uma unidade territorial determinada e a integralidade dessa região ela deve ser preservada conforme foi determinado pelo artigo 11 do acordo de Itaba assinado em 1995 tanto pelo governo de Israel quanto pela OLP que representava os palestinos na época o problema de tudo isso é que boa parte dos territórios palestinos está ocupado por Israel principalmente após a guerra dos seis dias que aconteceu em 1967 o direito internacional ele proíbe a aquisição de território pela força logo essa ocupação era tida como ilegal logo conclui-se que existe sim um território delimitado e ele é reconhecido pelo sistema jurídico internacional é importante ressaltar que o artigo segundo da carta da ONU proíbe então a guerra de agressão e o conselho de segurança na resolução número 242 do mesmo ano 1967 determinou que Israel se retirasse dos territórios palestinos o que infelizmente nunca aconteceu e aquilo nunca passou de uma simples determinação há também um parecer consultivo da corte internacional de justiça que considera a Cisjordânia como território palestino e reconhece Israel como uma potência ocupante em um outro parecer consultivo que trata sobre a construção do muro por Israel em território palestino concluiu-se que não somente Israel era obrigado a demolir o muro como também a comunidade internacional não deveria reconhecer que aquela situação era uma situação lícita infelizmente também isso não aconteceu o muro permanece e a comunidade internacional se cala diante de tal situação só para vocês terem uma ideia o muro da Cisjordânia ele é muito maior e muito mais extenso do que o muro de Berlim o segundo elemento que é o elemento do povo em 2012 a população palestina estava estimada em 4 milhões 219 mil pessoas dados oficiais apesar da expressiva ocupação sionista que ocorreu também de maneira contrária aos institutos jurídicos da ordem internacional isso tudo é relatado pela ONU também verifica-se então que existe sim um povo e ele está em um determinado território o terceiro elemento que é o elemento da soberania governo mostra que apesar da ocupação sionista a autoridade nacional palestina ela controla tanto administrativa como juridicamente um quarto do território que é tido como palestino dentre os elementos que constituem um estado o governo ele é o único elemento que pode ser relativizado ou seja pode estar parcial ou temporariamente ausente sem que essa entidade ela deixe de existir logo conclui-se que o elemento soberania também está presente já que a palestina ela possui sim a capacidade de se relacionar com demais estados é juridicamente independente é parte de tratados internacionais como o tratado que criou o tribunal penal internacional faz parte da Unesco e da Ligara por fim nós temos o elemento subjetivo que é o reconhecimento e é importante trazer alguns dados a palestina ela é reconhecida como um estado de facto por 138 de estados e mantém relações diplomáticas com 135 deles incluindo o Brasil em 2012 com a aprovação da resolução número 67 isso trouxe a palestina um status de estado observador na ONU um grande obstáculo então para o reconhecimento se dá pela resistência de alguns atores que estão muito influentes no cenário internacional em não reconhecerem a palestina como um estado atores esses que no geral são grandes aliados de Israel nesse momento então eu passo a palavra para o professor Ricardo Shakur para que ele faça as considerações finais obrigado Aya concluindo portanto o trabalho de pesquisa nós verificamos a existência inequívoca dos elementos constitutivos o reconhecimento internacional do estado da palestina nós entendemos que esse não reconhecimento por alguns estados principalmente aqueles aliados a Israel é decorrente meramente de interesses políticos de cunho colonialista na região numa perspectiva jurídica se observa que não existe uma dependência da palestina em relação a nenhum outro estado tendo em vista que ela internacionalmente ela atua de forma soberana ela celebra tratados internacionais elemento do Tribunal Penal Internacional entendemos também que a maneira como Israel veio ocupando aos poucos o território da palestina conforme o mapa apresentado pela Aya na qual você vê quase que uma inversão quase que a perda total do território da palestina por meio do uso da força com apoio e arranjos políticos de potências ocidentais nos sugere a ocorrência de grave violação de direitos humanos do povo palestino e a violação às normas e princípios do sistema jurídico internacional por fim o entendimento que nós temos é que as perspectivas os desafios para a palestina no século XXI para a região passa pelo reconhecimento total e restrito do estado da palestina e somente a partir desse reconhecimento é que nós podemos vislumbrar uma possibilidade de consolidação de paz na região bem como a tutela dos direitos humanos e fundamentais do povo palestino afinal até como a Caroline e a Thalita mencionando Hannah Arendt explicaram no primeiro trabalho a perda da cidadania ela faz com que aquele ser humano resulta na perda também dos direitos humanos daquele cidadão você tira dele a cidadania o sentimento o sentimento de pertencimento portanto nós concluímos com o trabalho que a relação entre a consolidação da paz está diretamente relacionada com o reconhecimento do estado da palestina por fim uma questão que continua a ser muito atual apesar de ser já um conflito muito antigo e pensei sobre a sua intervenção porque isto faz eco a um trabalho que eu acabei de publicar em Lisboa no mês de dezembro sobre o reconhecimento a obrigação de não reconhecer as situações ilegais e o reconhecimento da palestina também foi uma das minhas áreas de investigação recentemente portanto isto faz muito eco a alguns dos meus trabalhos recentes muito obrigada por esta apresentação vou agora passar a palavra estamos perfeitamente em tempos ao Romulo Pinto de Larceda de Santa Ana da Universidade do Porto Portugal que nos vai apresentar a comunicação intitulada Acórdão 393 barra 17 do Tribunal de Justiça da União Europeia e vinculação dos tribunais nacionais em caso de reenvio prejudicial voltamos aqui para o direito da União boa tarde exatamente boa tarde Caterine questiono primeiro se vocês me escutam bem muito bem ok primeiramente queria saudar toda a organização do evento parabenizar todos os organizadores e agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui debatendo temas bastante interessantes como os colegas já trataram nas últimas falas é nosso trabalho ele é eminentemente jurídico né ele trata um pouco do direito da União Europeia mas ao mesmo tempo há uma certa preocupação em relação às competências do Banco Central Europeu do BCE no sentido de um programa feito a partir do ano 2015 e tem seus efeitos vindores até o presente momento e que tem uma certa influência sobre alguns dos projetos que estão sendo realizados estão sendo concretizados relacionados à pandemia da Covid-19 né então há uma atualidade nessa discussão e há uma necessidade de haver um respeito a essa unidade dentro do direito da União Europeia pois bem nós sabemos que o Tribunal de Justiça da União Europeia ele tem como competência né como missão institucional essa interpretação e aplicação dos tratados e do da legislação secundária e aí tem como objetivo assegurar né o respeito às obrigações decorrentes dos tratados fazer a interpretação do direito da União Europeia dentro dessa seara o destaque que nós fizemos dentro da do nosso trabalho foi do reenvio prejudicial que é exatamente uma das possibilidades de de atuação concreta do tribunal o que que acontece os tribunais nacionais as jurisdições nacionais elas não têm competências para se pronunciar sobre a invalidade de atos das instituições comunitárias então por isso quando um tribunal nacional se depara com a questão que vai tratar sobre essa invalidade ele leva através desse reenvio prejudicial ao tribunal enquanto instituição comunitária da União Europeia para falar sobre o cabimento ou não desse ato que está sendo trazido a balha sobre a sua invalidade legalidade ou não e aí o tribunal ele vai dar um parecer uma decisão através de um acordo ou um despacho fundamentado e esse esse entendimento ele é um entendimento vinculativo com base tanto nos efeitos tanto na doutrina do efeito direto como da supremacia são princípios na realidade são não escritos mas são plenamente aceitos dentro do direito da União Europeia por sua vez o BCE ele tem como função princípua essa condução da política monetária da União de forma centralizada e principalmente a manutenção da estabilidade dos preços então a partir lá do ano de 2003 o BCE tem como um objetivo central a manutenção dos preços médios sobre uma taxa de inflação que seja inferior mas bem próxima a 2% ao ano então tomando por base esse objetivo de manutenção das taxas de inflação e verificando lá nos ídios de 2015 que haveria um risco dessa descida de preços na época haveria um risco da ocorrência de uma deflação o BCE ele instituiu um programa que tem uma sigla chamada PSPP então o objetivo desse programa seria basicamente a compra de obrigações soberanas na realidade não sobre os bancos centrais ou sobre os estados membros mas em mercados secundários seriam aqueles mercados que adquirem títulos das dívidas públicas para as suas respectivas instituições desculpa e tinha como esse objetivo a manutenção da estabilidade dos preços e a manutenção da taxa de inflação inferior mais próxima a 2% o que ocorreu dentro do tribunal constitucional alemão foi a apresentação de alguns recursos de fiscalização sobre a constitucionalidade dessa medida alguns cidadãos se viram tiveram como o fundamento o objetivo de que essas decisões do BCE que formularam esse projeto iriam de encontro a própria competência do BCE dentro desses órgãos da União Europeia e violaria também a proibição do financiamento monetário enfim e trariam por isso inconstitucionalidades e legalidades dentro do território alemão por isso eles chamaram atenção sobre a necessidade sobre a suposta inércia tanto do Banco Central alemão como também do governo do parlamento em ter fiscalizado o BCE nesse sentido como haveria essa discussão sobre a invalidade do projeto do programa PSPP foi enviada a questão por reenvio prejudicial para o tribunal de justiça e justamente originou esse acordo que intitula o nosso trabalho que é o 493 e esse acordo ele teve como conclusão de que o programa ele não excede o mandato do BCE ele não viola a proibição do financiamento monetário e ao mesmo tempo não equivaleria a uma compra de obrigações dos mercados primários que seria justamente uma atuação ilegal do BCE porém quando esse acórdão chegou ao tribunal constitucional alemão e essa decisão ela é bem recente ela é de maio do ano do ano 2020 eles entenderam de forma diferente do próprio direito em si da União Europeia no sentido de que essa decisão ela não trouxe uma conclusão a balizar a proporcionalidade da medida do BCE falando de forma diferente para que se entenda o que o tribunal alemão disse é que essa decisão seria chamada ultravíris porque segundo o BCE os argumentos que o segundo o tribunal alemão desculpe os argumentos que o tribunal de justiça utilizou para validar o programa do BCE não seriam compreensíveis eles fizeram uma interpretação dessa decisão e decidiram não aplicar como deveria ser coestivamente essa decisão do tribunal de justiça final das contas nesse mês de maio de 2020 o que aconteceu foi justamente que o tribunal constitucional alemão entendeu que o PSPP não respeitaria o princípio da proporcionalidade apesar disso houve uma conclusão de que não há violação da proibição de financiamento monetário mas houve tanto uma determinação ao governo federal alemão como ao parlamento no sentido de que deveriam buscar junto ao BCE e aí foi dado um prazo de três meses para o BCE se manifestar sobre a real proporcionalidade desse projeto ou seja se realmente o projeto seria necessário para o momento histórico em que ele foi concretizado e aí analisando essa decisão do tribunal alemão e analisando ao mesmo tempo o acórdão do tribunal de justiça é que nós trouxemos a baile essa discussão acadêmica no sentido da importância dessa discussão atual não só sobre o ponto de vista formal sobre a necessidade de respeito a este dispositivo do reenvio prejudicial que é algo extremamente claro e que foi transgredido da máxima vênia e quem não concorda mas que foi efetivamente transgredido pelo tribunal alemão mas também sob o aspecto material porque como eu disse lá atrás o programa do PSPP ele tem como fundamento base um risco de deflação a crise econômica que existia à época e que se parece muito com os mesmos fundamentos que o projeto na verdade me fugiu a memória agora a sigla mas é o PEPP se não me engano que é um projeto que está relacionado à crise da Covid-19 ou seja o Banco Central também tem um projeto relacionado à compra de dívidas soberanas no mercado secundário para ajudar os estados membros a sair injustamente da crise que estão enfrentando dentro da Covid-19 então a atualidade dessa discussão vai no sentido também material porque existem fundamentos e aí eu acho que pela falta de tempo acho que eu posso estar até atravessando meu tempo mas não dá para discutir todos que foram utilizados pelo Tribunal de Justiça mas exigem fundamentos claros que justificam tanto a promoção do programa anterior de 2015 como o programa atual e é preocupante a atuação do Tribunal Alemão no sentido de que isso pode justificar mais à frente que outros estados membros e aí não vou nomear os mais alguns estados que não são tão democráticos como o nosso aqui em Portugal como outros estados membros mas eles podem utilizar o fundamento dessa decisão no sentido de não aplicar outras decisões vindoras do Tribunal de Justiça da União Europeia então isso há tanto um sentido prático mas também como acadêmico sobre a necessidade de rechaçar esse tipo de conduta e levando em consideração essa necessidade de integração de unidade de segurança do direito da União Europeia então essa foi a nossa contribuição de forma acadêmica enfim nós pudemos nos debruçar sobre ambas as decisões chegamos de fato à conclusão que tanto formalmente como materialmente a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia ela vai em bom tom e há necessidade de haver essa vinculação e respeito a essa integração e como disse trabalho dos colegas Leonardo Salvingano sobre a questão de nacionalidade a situação da União Europeia ela com certeza é bem mais exitosa do que se não existisse essa integração entre os Estados membros então há que se respeitar o direito da União Europeia e há que se aplicar princípios tratados enfim normas secundárias como estão dispostos e não ao capricho de quaisquer dos tribunais nacionais então agradeço a oportunidade e passo de volta a palavra para a Caterina muito obrigada acho que vamos ter que falar sobre esse tema do recurso prejudicial cada vez mais logo que o protocolo 16 entrou em vigor acho que vamos ter mais jurisprudência através deste mecanismo no futuro muito obrigado por esta apresentação extremamente interessante agora vamos a tener a última apresentação com uma comunicação de Victoria Alzina Lozano da Universidade Juan Carlos de Espanha que nos vai a falar sobre um acertamento da noção de cidadania digital europeia voltamos a falar da cidadania europeia bom boa tarde boa tarde boa tarde e boa tarde boa tarde a todos dependendo do tempo de cidadania como a como a doctora que a cidadania me apresentado mi nome é Victoria Alzina e sou professora do área de História do direito e as instituições da Universidade de Juan Carlos primeiro quero dar as gracias a organização a moderadora por sua excelente tarea esta tarde e a todos os ponentes por suas tão interessantes intervenções que seguro suscitarão muitas perguntas mais interessantes ainda no final deste panel e adentrándonos neste trabalho que como título concreto pretende ser un sucinto acercamento a a noción de ciudadanía digital europea buscando máis perguntas que respuestas concretas debemos comenzar por abordar a noción de ciudadanía europea o conceito de ciudadanía europea lleva configurándose desde mucho antes de la creación de la propia comunidade europea e é un concepto que ha ido perfilándose a lo largo del tiempo en relación con la cultura los valores y las ideas del continente obviamente el gran año que supuso para Europa la segunda guerra mundial provocó que se trabajase con mayor ahínco en un proyecto europeo común y que los ciudadanos sintiesen como suyo antes incluso de las dos dando el ejemplo de España surgió un potente debate en torno a la pertenencia a Europa lanzándose incluso la pregunta de qué es Europa y recurriendo al más prolijo intelectual español del momento Miguel de Unamuno sabemos que la definición del europeo suscitaba sin duda polémica y grandes desacuerdos era difícil entonces afirmar lo que era Europa para Unamuno sin duda y pese a sus propias y estrechas relaciones con distintas naciones e intelectuales europeos se presentaba como una vaga muy vaga noción de difícil definición ya se planteaba entonces qué era lo que nos unía a los distintos pueblos de Europa y ya se sabía que una generalizada procedencia latina no era suficiente para sostener un sentimiento europeo ya entonces se abogaba por una europeización que defendía acercar a cada uno de los países lo mejor permítanme que entrecomille de las grandes potencias europeas sin embargo a nivel cultural esto suponía un gran conflicto interno para muchas naciones el propio Unamuno lo criticó en cuanto a que él creía que la verdadera europeización debía ser un ejercicio medido y equilibrado de compartir y asumir lo que todos los europeos teníamos sin pretender en el proceso diluir ninguna cultura es este quizá el método que se está siguiendo a día de hoy de incluir absorber respetar compartir entre todos lo que cada uno tiene que aportar a este conjunto que es Europa con el objetivo de generar un marco que acercase entre sí a todos los pueblos europeos como decimos después de la segunda guerra mundial fundamentalmente surgieron as comunidades europeas que a lo largo de su historia han visto como se iba proponiendo determinadas actuaciones con el fin de poner al ciudadano en el centro del proyecto en todo momento tales actuaciones son reconocidas por la mayoría de la población y han ayudado a mejorar las relaciones entre los europeos poniendo especial atención en las que desde nuestro punto de vista pueden tener una mayor relevancia deberíamos mencionar al menos tres el programa Erasmus el espacio Schengen y el euro para afianzar esta ciudadanía europea cada vez más fuerte sin duda se abren dos vías por un lado equiparar a todos los ciudadanos a nivel judicial y de protección y por el otro promover la igualdad de acceso a la multitud de oportunidades que la cooperación entre países abre aparentemente superada a día de hoy la duda en torno a la efectiva realización de una ciudadanía europea cabe hacerse una pregunta más actualizada ¿cuáles son los retos para una ciudadanía europea en la era digital en que vivimos o más concretamente ¿cuáles son las claves para el éxito de la ciudadanía digital europea? Como no podemos adentrarnos debido a este formato en detalle en todos los puntos que consolidan una ciudadanía digital aunque por encima podemos comentar que son garantizar el acceso a la juventud europea a la era digital no sólo en cuanto a acceso material sino a la formación que les permita un efectivo y sobre todo seguro uso de internet y los recursos multimedia actuales nos centraremos en abordar el reto mayor que enfrenta una ciudadanía digital europea suavizar la desigualdad social con el fin de erradicarla es sin duda si no el mayor reto uno de los retos fundamentales pues el desarrollo mismo de las tecnologías no es suficiente si éstas no están al alcance del ciudadano esta realidad parecía enterrada en una sociedad en la que aparentemente todo el mundo tiene acceso a dispositivos electrónicos no obstante ese acceso no es siquiera de calidad o suficiente como para considerar que nuestra sociedad es absolutamente digital por un lado encontramos la falsa de recursos económicos de un número importante en núcleos familiares que impiden el acceso de calidad a los materiales digitales y por otro la incapacidad de los centros educativos de actualizar sus dispositivos con acceso a internet o garantizar que los alumnos puedan hacer uso de estos fuera de las horas lectivas presenciales mucho pareció sorprender pongo el caso concreto de España cuando durante la pandemia se donaron cientos de dispositivos a escolares que no disponían de estos materiales electrónicos en sus hogares para poder formar parte de este nuevo sistema educativo no presencial que se ha adoptado o el desembolso que se hizo en formas de ayudas y fondos extraordinarios dedicados a dotar a colegios alumnado y profesorado de dichos materiales ni siquiera aquellos que sí tenían acceso a los materiales estaban realmente preparados para afrontar una vida educativa y laboral fundamentada en el uso de los recursos digitales lo que demostraba la otra cara de la moneda la falsa idea de conocimiento y formación en torno a las TIC y los dispositivos conformada por un uso de las plataformas del internet superfluo y basado más en el ocio y la más útil cotidianidad que en el desarrollo del máximo potencial de las tecnologías en pro de nuestra sociedad a los recursos formativos el verdadero y efectivo aprendizaje de las TIC por lo tanto debe sumarse la búsqueda de la garantía de unos recursos materiales al alcance de los ciudadanos para poder ejercer una democracia electrónica que consolidaría una verdadera ciudadanía digital europea por lo que como una sucinta conclusión sobre la que trabajar y ampliar podríamos decir que se debe legislar para igualar a los ciudadanos europeos en esta materia siguiendo una misma línea educativa pero también legislar en inversión en el desarrollo y facilitación del acceso a las tecnologías por parte del ciudadano prestando atención especial atención en esta materia a la juventud everyone on their great works, they were really interesting and I'm sure we'll really enjoy to read them all with more calm when the final monograph is published. So thank you very much everyone. Muchas gracias, thank you Victoria for your excellent presentation. Es muy interesante esta noción de democracia eléctrónica digital y de cidadania digital. Voy ahora dirigirme a comisión organizadora para saber si tenemos preguntas para abrir aquí un espacio para debates y cuestiones. Só quería referir porque falei del protocolo 16, pero quería esclarecer un punto en relación a la comunicación feita anteriormente que tiene a ver obviamente con el Consejo de Europa, no tiene a ver con la Unión Europea. Só estaba a hacer un paralelo porque cada vez más los tribunales son llamados para interpretar los tratados. Es por eso que él tenía referido a ESC, no tiene a ver con la Unión Europea propiamente, pero son tribunales que los dos ambos son llamados cada vez más a interpretar los tratados, más en ese sentido. Yo quería, no entanto, tal vez, hacer una pregunta en relación a la comunicación que fue feita sobre la Palestina. Como estuvemos, estamos aquí con un bocadillo de tiempo, como estuvemos las elecciones americanas hace poco tiempo, no sé si los jugadores podían decir la opinión que tenía en relación a la posición de Joe Biden, si va a cambiar la embajada, que fue tan problemática, si va a cambiar el sitio, si no, si va a cambiar la política americana, si va a cambiar esta inflexibilidad o no. ¿Quiere responder? ¿Quiere que responda? Profesor, si quiser, puede hacer un comentario, después yo complemento con alguna cosa. Olha, profesora, yo creo que la mudanza de partido, de gobierno, da una perspectiva, tal vez de mejora, en ese pensamiento, en la conducción, como los Estados Unidos estaban agiendo en relación a esta alteración de la embajada norteamericana para Jerusalén. Yo acredito, o gustaría de acreditar nisto, no sé si eso en práctica va a ocurrir, los Estados Unidos son de longa data aliados a Israel. De cualquier forma, yo acredito en mi concepción que, la cuestión de la Palestina, la reverbera para toda la población mundial, hasta porque tener una región donde no se puede establecer, consolidar la paz es muy rara, porque en esta región se va a tener flujos migratorios, se va a tener una serie de, como se puede decir, de impactos no mundo. Y yo acredito que la cuestión de la Palestina tiene que volver a ser una pauta principal para las Naciones Unidas. Ella tiene que volver para el debate constante para que la sociedad internacional como un todo pueda, de manera política, porque jurídica a gente ve que existen los elementos constitutivos constitutivos del Estado para la Palestina, pero que, de manera política, pueda forzar el cumplimiento de las normas del sistema jurídico internacional y hacer con que asegurara los derechos del pueblo palestino a un Estado reconhecidamente internacional. Aya, alguna consideración? Yo solo voy complementar diciendo que yo no acredito que saia mucho de la dirección que, últimamente, los Estados Unidos vengan a tomar, ya que es uno de los grandes apoyadores y uno de los grandes financiadores de Israel, ¿no?, con contribuciones milionarias anualmente. Es cierto que, en algunos momentos, tanto a Biden como a vice deran algunas, se pronunciaron contra los assentamientos, contra la mudanza de la embajada, pero el primer discurso de Biden reconheció que Jerusalén es la capital de Israel, entonces creo que eso complica un poco. Y ellos también se oponen al BDS, que es un gran problema, ¿no?, para la causa palestina, ya que es el programa de mayor apoyo a la causa. Entonces, no tengo muchas expectativas, pero también gustaría que la causa voltara a tomar un palco, ¿no?, voltar a las pautas y ser más discutidas. No sé si ustedes han acompañado, pero yo hasta me sorprendí que, en los últimos días, muchos jornais brasileños tienen colocado a Palestina en pauta, ¿no?, tanto también en algunos internacionales como a BBC. Entonces, tal vez sea una esperanza, pero no tengo muchas expectativas, infelizmente. Muchas gracias por la respuesta. A partir de lo que fue dicho, infelizmente, también tenemos aquí una pregunta, que es decir, no es una pregunta, pero tengo un pedido para intervir por parte de Patricia Mutsky, si podía aquí intervenir sobre la Comunidad Europea. Patricia, no sé si me está a oír. ¿Están me oír? 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 Sí, ótimo. ¿Están me oír? Sí, ok. Yo solo gustaría abrir un paréntesis, concordo plenamente con la colocación de la colega Luisa y del colega Leonardo, respecto a la Unión Europea, y como soy atuante aquí en Suiza, quiero decir, que estoy integrada en el derecho europeo migratorio en el día a día, es muy interesante estudar la parte del tratado de libre circulación de personas en Europa. Él trata realmente de esta división tácita entre el ciudadano europeo y el ciudadano no europeo. Es muy interesante esta parte. Yo solo gustaría acceder a esto. Muchas gracias por las ideas interesantes e inteligentes. Muchas gracias. Entonces, para reagir un poco también a la comunicación que fue feita sobre esta parte de la ciudadanía, Leonardo e Luisa, ¿cuál sería la mejor forma, en su opinión, de llegar a una igualdad, de llegar a respetar mejor el principio de igualdad, ya que están a indicar una discriminação que es feita en términos políticos con esta ausencia de ciudadanía a los extranjeros? ¿Cuál sería, en su opinión, la mejor forma de llegar a igualdad y de respetar la igualdad? Penso que la Dra. Luisa podría hablar mejor sobre esta cuestión, Dra. Catrín. ¿La Dra. Luisa? ¿La Dra. Luisa, creo que no está aquí en la sala. Pero, efectivamente, creo que conceder los mismos derechos, no haber una discriminação efectiva acerca de los ciudadanos que nacen en la Unión Europea, de aquellos que nacen en otros países y que adquirem posteriormente la propia nacionalidad, sería un camino. Un de los caminos que, efectivamente, nos podríamos apontar para que haya cada vez menos esta desigualdad, esta discriminação. ¿No es porque el principio de la igualdad, en el conceito de la Unión Europea, es uno de los principios basilares, es uno de los corales de la propia Unión Europea, es donde la propia Unión Europea fue efectivamente construida, fue unificada en ese sentido. Y, muchas veces, hasta por el propio ápice, ya volando a la cuestión de la propia ciudadanía, las personas, en un contexto subjetivo, no tienen esa noción de que son ciudadanos europeos y de que tienen esos derechos y que efectivamente pueden exerci-los. Entonces, creo que reforzar ese principio de igualdad es fundamental en ese sentido. Gracias. 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 A pena que a doutora Luisa no esteja porque ela tinha falado do critério de la residencia, que era tal vez una pista a explorar y a discutir también. No sé si hay más otras personas que quieran intervir sobre los temas que fueron desarrollados. Entonces, voy a agradecer nuevamente todos los participantes, todos los organizadores, las personas que me auxiliaron hoy, que fueron de una gran ayuda, e vou declarar que este nosso panel muito obrigada a todos, um abraço desejo a todos que fiquem bem e vamos aguardar com ansiedade depois a publicação que vai ser muito interessante obrigado Fabio e tudo bom para todos